Gostaria muito da Casa de Caldas, agradecer a pessoas que voltaram na nossa equipe e, sinceramente, estamos muito gratos por tudo na nossa vida, por todos os seis anos de trabalho, né? E só agradecer totalmente. Bom, e a população que nos assiste agora, que queira conhecer o espaço de vocês, onde vocês estão localizados, como que vocês trabalham lá? A gente está atrás do Colégio Itro Correia, propriedade nossa mesmo hoje, né? E tem espaço infantil, né? Temos várias opções para você degustar cervejas, espetinhos, poções, refrigerante, suco. De fato, um espaço preparado para toda a família aqui do nosso município. Sim, graças a Deus, para toda a família. Bem familiar, graças a Deus.